Para o STJ, intimar seguradora para realizar o depósito do seguro-garantia depende do trânsito em julgado da execução fiscal. O entendimento foi adotado pela primeira turma do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial provido para reformar acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que considerou possível liquidar de forma antecipada o seguro-garantia com o depósito judicial da quantia. Mas no voto acompanhado pela maioria da primeira turma do STJ, o ministro Gurgel de Faria observou que a lei de execuções fiscais condiciona a entrega do dinheiro depositado em juízo para o vencedor do processo à existência do trânsito em julgado da sentença. Segundo o ministro, se o objetivo da execução fiscal é pagar a dívida, não há razão em uma decisão judicial que intima a seguradora a fazer o depósito do valor garantido pelo seguro antes do trânsito em julgado, pois só depois disso é que, de fato, a entrega do dinheiro ao credor poderá ocorrer. Gurgel de Faria lembrou ainda que a derrubada, por parte do Congresso Nacional, do veto presidencial ao artigo 5º da Lei 14.689, de 2023, trouxe um fundamento a mais para impedir a exigência do pagamento antecipado. O dispositivo citado pelo ministro alterou a lei de execuções fiscais prevendo que a fiança bancária e o seguro-garantia serão liquidados apenas após a decisão de mérito contrária ao contribuinte, sendo vedada a antecipação do pagamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto